Vem comigo aqui, recado do telespectador, DDD 3399111443, abasando meu amigo Dante Aliglieri, Aliglieri é o nome do homem, Dante Aliglieri, fenômeno na advocacia aqui em Valadares, um beijo na turma do escritório dele lá, né? É, me convidaram pra confraternização e eu fui dentro, ainda mais no preço que eles convidaram. Aplausos aí, ó! Boa tarde, telespectadores da TV Leste, diz a Rayana. Rayana, hoje venho a público para parabenizar meu pai, um dos fundadores do Sistema Leste de Comunicação. Diz a Rayana, pai, desejo muitas bênçãos, saúde, paz e felicidade em sua vida. Agradeço a Deus pela sua vida e sua presença em nosso cotidiano. Continue sempre a ser essa pessoa do bem que o Senhor é. Te adoro! Um super abraço da sua filha, que tanto ama e te adora. Mil beijos, Rayana, Getúlio Miranda Primo, um dos fundadores do Sistema Leste de Comunicação. Aplausos para o seu Getúlio aí, ó! Felicidades no aniversário dele. É, referência na comunicação aqui na região. Já conversou com ele, vozeirão? A voz, aquela voz forte, né? Ah! Um beijo no coração do seu Getúlio, todos familiares, né? Que bom tê-lo sempre aqui com a gente ainda, na vivência aqui do Sistema Leste, né? A voz da experiência. Valeu, Rayana! Bela homenagem! Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Agora é a Dani! Volta lá! A Rayana falou o nome dela mesmo, não foi? Volta lá! Falou como filha! Volta, volta! Aí! Agora é a equipe! Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Hoje estou passando para desejar os parabéns a um dos fundadores do Sistema Leste de Comunicação, seu Getúlio Miranda. Seu Getúlio, te desejamos muitas felicidades, saúde, bênçãos e muitas realizações. Que o senhor tenha muito sucesso em sua vida. Parabéns! E muito sucesso por sua trajetória pessoal e profissional. Esses são os votos de felicidade de todos nós do jornalismo da TV Leste. Parabéns! Eu acredito que cada qual vai fazer sua homenagem aí, né? TV Rio Doce, a Impação FM, a Ibituruna, DRD, porque é o complexo, né? O complexo do Sistema Leste de Comunicação. Mais uma vez, votos de felicidades e muita saúde e bênçãos ao seu Getúlio Miranda, aniversariado do dia. Sábado eu almocei com os comunicadores aqui, com o Gabriel Duarte da Ibituruna e com o Márcio Faria, que é diretor aí, né? É, e eles falando, ó, segundo aniversário do homem. É, já me avisaram lá. Próxima! Olá, Nicomedes! Quero aqui parabenizar o meu amigo, irmão em Cristo, André Felipe. Hoje é aniversário dele. Parabéns, André! Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Assinado Saulo Bernardo. Alô, André! Receba aí os cumprimentos desse grande comunicador, Saulo Bernardo. Já tá de volta aí, né? É, terminaram as férias, né? Também, né? Né, Saulinho? Parabéns ao amigão do Saulo aí. Próxima! Ah, volta lá no amigo do Saulo. Ô, Saulo, depois você vem aqui no estúdio, você vem me cumprimentar na sexta, tá bravo aqui no ar? Né? Vem depois aqui. Próxima! Oi, Nico, meu nome é Marinete e te assisto todos os dias. Manda um beijo para a família Xavier. Seu programa é nota... Ô, Marinete, onde é que tá a família Xavier, hein? Sabe que é a família do Osmar? Deve ser não, é? Hã? Falou família Xavier. O Osmar chama Xavier também. Osmar Xavier e Douglas Xavier. Não deve ser não. Não deve ser não tinha falado, né?